Estamos no Parque Regional de Longueio Né Clarinha? E a gente vai descer nesse negocinho aqui Lá em baixo, a mamãe está lá em baixo esperando a gente Vamos filha, vamos subir aqui ó, vem com o papai Dá um papai ajuda Isso, ó, a Clarinha está posicionada Olha lá, a Clarinha posicionada Papai vai sentar atrás dela Vai mais pra frente um pouquinho filha Ó, estamos nós aqui, os dois sentados E aí a gente vai filmar a descida, ó, vamos lá Estamos só tentando rodar a pontinha aqui Um, dois, três e quatro 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 Esse é oB